Faça isso imediatamente, após você chegar na sua casa ou após você estar melhor da ressaca, nesse primeiro dia de janeiro, nesse primeiro ano de 2022 ou no máximo até amanhã 2 de janeiro. Então eu vou te ensinar o que você deve fazer hoje para tirar todo e qualquer tipo de energia negativa, todo e qualquer tipo de demanda, proteger você de doenças, de trazer saúde, tirar energias negativas que você absorveu ou de pessoas ou de ambientes, para você começar seu 2022 recarregado, recarregada de energias positivas. Então vamos lá! Olha, a pipoca tem um super poder espiritual de neutralizar qualquer tipo de energia densa. Então o que você vai fazer? Você vai estourar a pipoca, você pode estourar na água, se você não quiser usar óleo, se você não quiser usar vender, você vai pegar, vai colocar 3 punhadinhos de pipoca em uma panela com água. Depois que a pipoca estourar, você vai esperar ela esfriar um pouquinho e aí o que você vai fazer? Você vai se vestir com uma roupa branca ou uma roupa clara de cabelo solto, se você é mulher, sem nada, tá? Um cabelo, sem nenhum acessório, nada. E o que você vai fazer? Você vai pegar o cunhado da pipoca e vai começar a passar do cabelo para o resto do corpo. Você vai começar a passar no seu corpo, como se fosse um sabonete. Você vai passando a pipoca no seu corpo e vai pedindo purificação. Pode passar na cabeça? Pode. Por quê? Porque ela vai te trazer essa purificação que você quer. Ó, na nuca aqui você pode passar também. Passa no peito onde você tem, ó, o seu chakra coronário. Passa aqui na região aqui do estômago, do intestino. Passa aqui na região do umbigo também. Passa no seu chakra primário, nas suas pernas. Principalmente onde você sente mais dor. Se você tem um problema de saúde, se você tem algum tipo de dor em alguma parte do corpo, você pode pegar e passar essa pipoca nessa dor do corpo que te incomoda. Nessa parte do corpo que você tem alguma mazela ou algum tipo de doença. Depois que você terminou, pode usar toda a pipoca, tá? Depois que você terminou de fazer isso, vão ficar algumas pipocas no chão. E o que você vai fazer? Você vai varrer essa pipoca ali, juntar com uma pá. Você vai colocar em uma sacolinha ou até mesmo um pedaço de papel. Embrulhar e vai despachar no lixo. Essa pipoca aqui não pode ficar na sua casa ou no lugar que você estiver. Tchau!